Olá, se você tá assistindo esse vídeo, você tá assistindo a reprise, que eu vou dar uma mentoria aqui ao vivo, então fica aqui, vai embora não. Floricultura, 20 colaboradores, conectando. Olá! Oi, Colmar! Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo ótimo! Então, vamos lá, Helena! Você tem uma Floricultura, é isso? Isso mesmo. E qual o seu maior desafio? O meu maior desafio hoje, depois que eu fiz a imersão, eu tô no Legacy também. Legal, você tá no Legacy, que legal, bacana, muito bom. Eu tô implantando várias coisas, sabe? Muitas coisas. E assim, eu vi um crescimento exponencial no meu negócio, da noite pro dia. Tá bom. E eu tô muito assustada, assim, as pessoas, os meus colaboradores não estão preparados pra isso, sabe? Não estão preparados pro crescimento. Não. Tá. Aí os mais antigos, inclusive alguns já saíram, sabe? E eu tô, assim, meio desesperada. Tá bom. Por causa disso. Legal. Então, vamos lá. Você multiplicou o teu negócio, qual o percentual de crescimento? Ah, e nos últimos seis meses? Quase. Teve mês que 70%. Teve mês que 100%. Legal. Você dobrou, na média, você quase dobrou, então. Dobrei e durante... Tá bom. Ok. Existem... Quando você precisa falar de equipe, principalmente de uma empresa crescendo, você tem que pegar gente que seja ambiciosa. Porque... Ah, legal. A Trindade, o Ítalo Trindade falou assim, não estavam preparados porque nunca foram. É isso aí. Na verdade, eles nunca foram preparados, né? É, exatamente. Quando você pega... Quando você pega uma pessoa que não tem ambição... Eu acho que eu falei isso em uma outra mentoria, que acho que ontem ou anteontem. O cara me falou o seguinte. Ah, quanto você ganha? Ah, 1.500 reais. Você quer ganhar mais? Ah, não. 1.500 tá bom. Quer dizer, por que esse cara vai querer crescer, trabalhar mais, se 1.500 tá bom? Ele não vai querer. Só que aí tem um outro lado também, que é... Quando a empresa começa a crescer, o cara que tá lá na ponta, fazendo, recebendo pessoas, ele começa a ver que ele tá trabalhando mais. Ele fala que... Ah, tô trabalhando muito. O meu trabalho dobrou aqui. Só que o meu salário não dobrou. Então ele começa a fazer uma comparação entre a quantidade de salário dele, que é a mesma, e a quantidade de trabalho dele, que é muito maior. Então, sempre que a empresa cresce rápido, você tem que reunir a equipe e você tem que ter o que a gente chama de conversa poderosa. A cada 15 dias eu tenho uma reunião geral com a minha equipe, com todos os colaboradores. E a gente tá com 68 agora. E daí, eu sempre faço alinhamento de cultura. E o que é esse alinhamento de cultura? Primeiro, eu falo o que a gente fez, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer e qual a visão. Então, eu falo do ontem, falo do hoje, falo do amanhã e falo do depois de amanhã, que é o futuro. Lá no futuro, a gente vai ser essa empresa aqui. Cara, a gente vai comprar e vender empresas, acho que eu já tô começando a fazer isso. A gente vai ter uma ferramenta pra assinatura, a gente já tá consertando uma equipe técnica pra isso. Então, eu tô falando, a gente vai fazer isso e a gente já tá fazendo tal coisa. E a gente falou que ia fazer aquilo, e hoje a gente já tá fazendo. E aquilo que a gente falou que ia fazer, a gente já acabou, inclusive. O resultado é esse. Então, você sempre mantém a equipe o tempo todo conectada com o que está sendo feito. E daí, eles se preparam mais pro crescimento. Assim, eu estou fazendo a reunião uma vez por semana. Uma reunião rápida. Porque até não curto isso. É uma reunião que eu demoro de uma hora e meia a duas horas, tá? A semanal? A quinzenal. Eu tô fazendo a semanal porque, assim, eu fiz o curso do Marcelo, né? Aí, ele falou que eu tinha que passar os passos. Porque o que eu tava fazendo errado, era assim, eu fiz o oito pês, mas eu fiz o oito pês. Ninguém da minha equipe fez o oito pês e não tinha o oito pês. Você lembra quando eu falei da teoria dos elásticos? Lembro. É exatamente isso que tá acontecendo. Deixa eu explicar pra todo mundo aqui. O que acontece? O oito pês é uma bomba. É uma bomba. Você aplica e a sua empresa cresce, ponto. Acabou. A sua empresa cresce. Só que o que acontece é que quando você vai no oito pês, você chega no dia seguinte, na segunda-feira da sua empresa, o que ele não muda pra você? Você fala, cara, isso aqui tá errado, tira isso, isso aqui tá péssimo, vamos mudar aquilo. E fica todo mundo muito, meu, como assim, cara? O que aconteceu com essa menina? E aí, você vai lá, você impõe, porque você não consegue mais lidar com aquele negócio que tá errado. E o negócio começa a... Só que, olha o que aconteceu. A tua equipe já teve o primeiro estresse que foi quando você chegou do oito pês. Que você olhou, viu uma coisa errada e começou a mudar tudo. E aí o negócio ficou organizado e começou a crescer. Aí veio o segundo estresse, que é o próprio crescimento. Se você não alinhar a visão da tua equipe pra esse crescimento, a tua equipe começa a pensar isso. Cara, eu tô tendo mais trabalho, tô ganhando a mesma coisa. Cara, eu já tô estressado, tô cansado. Eu vou embora. Não vale mais a pena. Por quê? Porque a floricultura da esquina me ofereceu 50 reais a mais de salário. Então eu vou pra lá. Não, mas aí o que que eu fiz, Conrado? Eu tinha um salário X, entendeu? Que é padrão daqui. Aí eu criei a meta, que eu não tinha meta. Legal. Nos últimos dois meses eu criei meta. Ótimo. E foi uma meta assim, de 30%, 40% e 70%. Eu fiz três metas. Tá. Prata, bronze, prata e ouro. Legal. Primeiro mês eles ficaram louco e bateu a ouro. O segundo mês eles bateram a prata. Aí como que eles ganham? Tipo assim, a comissão deles é 1,5%. Se bater a ouro, é 4%. Da mesma venda. Ótimo. Isso aí. Só que é só uma dificuldade, que eu tenho várias pessoas que é só serviço. Aí o que que eu fiz? A meta como é do grupo, que é de venda do grupo. Eu peguei o segundo e terceiro lugar. Fiz uma média e paguei os outros. Tá bom. Então, tipo assim, eles tiveram um acréscimo bem legal nisso aí, no salário. Só que eu tô achando assim, uns dão sangue pra vender e estão loucos, outros meio que estão encostando e deixando de passar por dentro. Aconteceu o seguinte, o cara que deu sangue e ganhou, porque ele tava lá vendendo, e fez uma comissão maior pra ele e tal, que ele ganhou e falou, pô, legal, eu ganhei. Só que aí quando ele vê o outro, que é serviço, que não teve uma mensuração tão clara e que talvez nem tenha trabalhado direito, ganhar também, mesmo que seja pouco, esse cara se sente injustiçado. E aí quando ele se sente injustiçado, ele perde a motivação. Aí a próxima meta, ele fala o seguinte, cara, por que que eu vou trabalhar tanto como eu trabalhei no mês passado, se eu não fizer nada eu vou ganhar de qualquer maneira? Porque aquele outro ali, ele não trabalhou e ele ganhou. Porque você não sabe direito quem trabalhou ou não. Mas todo mundo com comparação sabe, porque a rádio peão funciona muito bem. Ele sabe quem aqui tá passando a testar do médico falso, todo mundo sabe, você não sabe, mas eles sabem. E se você premia esse cara, mesmo sem saber que ele não tá trabalhando direito, você tá premiando o erro. E aí o cara que acerta, ele fica se sente injustiçado, ou ele desmotiva e para ele trabalhar, ou ele vai embora, que aí você perde bons profissionais. Entendi, essa é a minha outra dificuldade, como aplicar essa meta em produtividade, já que eu fico lá com o arda neles. Simples, me pega uma dessas pessoas de serviço que você não sabe criar a meta pra ele. Por exemplo, quem faz os buquês e os arranjos da loja, que fica só em produtividade? Legal. O que que é uma pessoa que faz arranjos de buquês trabalhar bem? O que que ela tem que fazer pra trabalhar bem? Como é que você sabe que ela trabalhou bem? Olha, os buquês têm que sair impecáveis. O que que é impecável? Quem que fala que é impecável ou não? Tipo assim, tem que sair de acordo com o catálogo, porque eu criei um catálogo virtual pra ficar mais fácil de vender durante a pandemia. Então, eu adotei isso pra minha loja. Aí, eu tenho que seguir rigorosamente o catálogo. As flores têm que ser lindas, porque... Então, como que você sabe que a pessoa seguiu rigorosamente o catálogo ou não? Quem que avalia isso? Normalmente, é a gerente. A gerente, legal. Porque na hora de sair pra cada entrega, tem uma pessoa que confere, que é os conferentes ou ela. Legal. Então, imagina o seguinte. A gerente, ela vai ter um papel agora. Ela vai pegar a pessoa que fez o produto, que fez os laços do produto, ela vai conferir com o catálogo e vai falar, legal, esse produto está conforme. Aí, ela ganhou um pontinho. Um produto que não está conforme, ela não ganhou o ponto. Beleza. Quantos produtos que ela faz por mês, que ela monta por mês? Não, isso no meu ramo é muito esporádico. Por exemplo, eu tenho uma estante lá... Então, faz o seguinte. Esquece o do mês. Você vai botar a seguinte meta. Se de todos os laços que ela fez, ela fez menos de 70%, ela não ganha nada. Se ela faz de 70% a 80%, ela ganha a meta 1. De 80% a 90% a meta 2, de 90% a 100% a meta 3 e acabou. Não dá assim mais de 100%. Então, você vai ter... E, por exemplo, se ela não cumpre o horário de entrega, que é outra coisa que eu tenho difícil... Isso é um outro critério. Então, você vai pensar o seguinte. O que é uma pessoa que está nessa posição e que faz um trabalho bom? Quais são os critérios que ela tem que ter para fazer um trabalho bom? Horário. Fazer o laço de acordo com o... Criatividade, agilidade. Velocidade. Vamos chamar de velocidade. Coisas mensuráveis. Então, você vai... Bom, primeira coisa. Você vai ter uma tabela que é a quantidade de laços que ela fez e quantos laços saíram conforme, segundo a opinião da gerente. Então, isso é uma coisa. Aí, no final do mês, você vai ver o seguinte. Bom, vamos lá. Quantos laços que você fez? 150. Chutando. 100, vai. 100 vai ficar redondo. Bom, quantos que saíram com o sim? Legal. Isso aqui está conforme. 82, 18 não deram. Ok. Então, você entrou na segunda meta. A meta de 80 a 90. Nesse critério aqui, que é um terço da tua meta, você ganhou a segunda meta. Agora, vamos ver o segundo critério, que é horário. Quem que mensura horário? Entrega, né? Entrega na hora. Quem que mensura isso? O cliente. Tá. E como que você consegue saber do cliente se a entrega foi feita no horário? Como é que você descobre? Não, isso aí, o próprio gerente, na hora de sair, eu tenho uma pessoa responsável pelas encomendas, o próprio gerente confere para ser entregue ou não. E se não entrega na hora, a informação não é certa. Legal. Então, o que ele vai fazer é o seguinte, segundo critério, entrega na hora. Na verdade, saída para entrega, né? Então, essa saída para entrega está na hora. Tá. O que significa estar na hora? Tanto tempo depois do pedido, por exemplo. Então, estar na hora é sair até 4 horas do ponto do pedido. Não sei. Botar um 12 horas do ponto do pedido, vai, por exemplo. Então, isso é estar na hora. Faz sentido isso? É assim que se conta isso? Não, aqui é tipo assim, você compra um buquê 7, 8 horas. Até 10, tem que estar entregue. Entendeu? Aqui é cidade do interior, né? Então, é entrega muito rápida. Ele vai sair daí 9 e meia da manhã. Sei lá, 9 horas da manhã. É. Então, legal. Então, os buquês que estão prontos até as 9 da manhã, legal. E aqueles que não ficaram prontos? Xinho. E aí, o que você vai fazer? No final do mês, você vai falar, Tá bom, vamos ver quantos buquês ficaram prontos na hora e quais que ficaram para o outro dia, sei lá. Ah, 85% ficaram prontos no dia. Legal. Então, você entrou na segunda meta também desse 1 terço aqui, que é a agilidade. Você vai construindo o indicador e a meta do cara, o resultado dele. Porque daí, você não vai ter uma meta só. Você vai ter 3, 4 metas. Mas a gente tem a 3 metas. A meta de agilidade, a meta de conformidade e a meta de velocidade. Sei lá. Velocidade. Você vai dividir a meta em 3. E cada uma delas vai ter 70%, 80%, 90%, 90%, 90%, 100%. E se tiver alguma meta que o cara consiga superar, você vai colocar a meta de 100% acima de 100%. Então, por exemplo, ele tem que fazer 100 buquês por dia. Legal. Se ele fizer de 70% a 80%, 80%, 90%, 100%. E se ele fizer 120 buquês por dia? Pô, que animal. Ele vai ganhar um bônus a mais. Porque daí, você continua com as premiações, só que você vai subindo a régua. Então, por exemplo, de 70% a 80%, 80%, 90%, 90%, 100%. Isso é uma meta. Só que agora, o 70% todo mundo está atingindo. Está muito fácil. O que você faz? De 80% a 90%, 90% a 95%, 95% a 100%. Você vai subindo a régua. Daqui a pouco é de 90% a 93%, 90% a 96%, 96% a 100%. Você vai subindo a régua. O grau vai mudando. Exatamente. Então, com isso, você vai fatiar a meta de cada pessoa e você vai ver o que é essa pessoa fazendo um bom trabalho. Ah, é ser ágil, é fazer tantos buquês e é ser conforme. Legal. Eu acho também que tudo topeça nos processos, sabe? Os processos eu não consegui ainda tirar do papel até hoje. Legal. Então, vamos lá. E tudo que eu vou fazer é o processo. Legal. Cara, essa parte é linda. Então, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer é você colocar a meta. Primeira coisa é colocar a meta. Você vai falar, ó, pessoal, se você fizer o buquê conforme, vai custar tanto. Vai sair assim. Só que aí, quem vai criar os processos, os melhores processos? Os teus próprios colaboradores. Porque... É, eu já dei pra eles. Isso. Eles é que vão criar. E eles vão criar um processo melhor. Porque ele tá olhando pra foto e tá fazendo o laço. Cara, ele não tá alcançando a meta. Aí eu falo, cara, eu preciso dessa meta. Por quê? Porque eu tenho que pagar as coisas do meu filho. Preciso ganhar mais dinheiro. Como que eu vou fazer pra criar um laço que consiga ser conforme? Aí ele vai quebrar a cabeça. E aí, de repente, ele descobre que a melhor maneira é montar primeiro o envelope. Aí o laço ele faz separado, olhando pra uma foto no notebook, já faz rapidinho. E ele vai criar a logística ali no processo. E daí ele vai começar a bater meta. Quando ele começar a bater meta, você vai falar o seguinte. Pô, peraí. Cara, você não tava batendo meta. Como que você tá fazendo pra bater a meta? Ah, eu tô fazendo o seguinte. Eu tô colocando o processo assim, assim, assado. Aqui eu coloco o laço assim. Eu coloco a... Pô, que legal, cara. Parabéns. Aquilo vira o processo. E a partir daí, todo mundo está naquela posição. Então, se você colocar uma meta agressiva, mesmo que você não tenha um processo estabelecido, as pessoas vão começar a se organizar dentro das suas caixinhas. Qual é o problema? É que as caixinhas se conversam. E aí o processo de um pode ser muito eficiente dentro daquela caixinha, mas quando ele conversa com a outra caixinha, aí começa a dar atrito. E você vai ver o atrito. O atrito vai ficar visível. Entendi. Aí você age na não conformidade. Você age no atrito. Entendeu? Então, o processo... Você meio que sabe qual é o processo. Tá ali, né? O processo tá táxico. O que a gente tá fazendo. Só que você vai documentar. Quando você fizer isso... Eu peguei de cada um e eu tenho que reescrever o processo. Não é isso? Isso. É isso aí. Na verdade, você bota alguém pra fazer isso. Não vai ser você que vai fazer, não. Mas, de qualquer maneira, coloca a meta. Porque daí você vai forçar o teu colaborador a criar um processo para atingir a meta. Entendi. E o que ele vai descobrir? Ele vai descobrir o que é mais eficiente pra ele. Porque aí, qual é o teu papel? Você vai chegar pro teu colaborador e falar o seguinte. Olha, como é que eu posso te ajudar a você ganhar mais dinheiro? Entendeu? Como é que eu posso te ajudar a ganhar mais dinheiro? Ele vai falar o seguinte. Cara, eu não sei. Eu não tô conseguindo. Então, peraí. Vamos ver. Vamos ver. Como é que você tá fazendo? Deixa eu ver como você tá fazendo. Ah, tu faz assim. Não, mas se você fizer tal coisa. Se você colocar a foto ali. Será que não vai ajudar? É verdade. Vamos tentar e tal. E aí vai. Entendeu? Aí vai. O Ribeiro falou, colocar um funcionário pra desenvolver não dá certo. Dá certo, Ribeiro. Dá certo sim. Pode acreditar. A questão é, tem que ter um incentivo correto. Se não tiver um incentivo, o cara vai falar assim. Cara, mas por que diabos que eu vou criar um processo se eu tô recebendo a mesma coisa no final do mês? Nada. Não vou criar um processo. Mas se você dá um incentivo pro cara, você faz com que ele queira criar um processo. ele queira fazer da maneira mais objetiva possível. Entendeu? Então, uma outra coisa é a questão de hierarquia. Quando você tem uma... Ele tá falando aqui, dentro de uma empresa tem que ter um setor de criação e melhoria de processos. Gente, ele tá falando de uma empresa pequena, de uma floricultura. Não vai ter departamento de criação e melhoria de processos. Vai ter... Não, criação é comigo mesmo. É, não vai ter isso. Uma empresa pequena. De nada. Bitsubishi é um outro universo. É tipo Marte e Terra. É outro planeta. Então, o processo é o funcionário que vai criar. Porque ele é que tá na linha de frente. Ele é que sabe o que ele tem que fazer pra fazer funcionar. Mas ele tem que ter o incentivo correto. Se não tiver incentivo, cara, ele não vai fazer. Porque ele não tá ganhando mais por aquilo. Ele tá pensando na vida dele, pra ser outras coisas. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, uma vez que você tenha o cara já tentando bater a meta, você vai identificar as não conformidades, que são os atritos entre as áreas, e aquilo vai se tornar um jogo. Aquilo vai virar um game. Porque você vai metrificar tudo. Então, aquele cara que tá na frente da meta dele... Porque aí, independe se o trabalho de um é mais fácil que o outro. Cada um tem a sua meta. E cada um tem um percentual da meta. Então, se tem um cara que bateu 120% em fazer laço, e o outro bateu 120% em fazer upsell, apesar de serem coisas diferentes, os dois estão superando as próprias metas. Então, os dois merecem um prêmio de superação de meta. Aí, vai falar o seguinte, cara, mas fazer laço é muito mais fácil do que fazer upsell. Tudo bem, mas cada um tem a sua meta diferente. Ele tem que fazer 100 laços, e você tem que fazer 20 upsells. É, mas cada um tem seu talento também, né? Oi? Cada um tem seu talento também. A pessoa que faz do céu não faz nada. Exatamente. Então, essa é a primeira coisa. Agora, o que vem depois é o seguinte. Você gamificou o teu negócio. Porque agora tudo tem números. Eu tenho um número pra tudo. Tudo. Tudo eu tenho que transformar num indicador. Porque aí, eu sei se eu tô evoluindo ou não. Porque se não tiver o número, cara, não dá. Não tem como. Então, aí você vai pro próximo estágio, que é... Você gamificou. As pessoas estão lá fazendo, estão se divertindo. O cara, quando chega no final do dia, ele veio e viu que ele bateu a meta daquele dia. Pô, que legal. Bati a meta. Legal. Aí, você vai pro outro estágio, que é integrar as pessoas. Porque, por enquanto, cada um tá trabalhando a sua meta. Tá ali fazendo a sua coisa. Agora, você vai integrar. Como que você integra? Primeira coisa que integra muito é cultura. A cultura integra. Cara, porque todo mundo começa a falar o mesmo idioma. E pra isso, você tem que ter uma cultura. O que que é cultura? Cara, cultura é a coisa mais intangível possível de você definir. Mas, basicamente, o que algumas pessoas falam, e faz algum sentido, é... Cultura é a presença do dono sem o dono estar na empresa. O que que acontece quando você não tá lá? Aquilo é a cultura da empresa. Quando você tá lá, você é a cultura da empresa. Mas, quando você sai, o que que acontece? Então... Eu tô nesse processo. Tô fazendo a cultura da empresa também. Legal. Mas, lembra que a cultura da empresa, quando a empresa já tem os colaboradores, vai sair muito deles, não de você. Com certeza. Eu tô construindo com eles. Isso. É isso aí. Porque já existe a cultura. Depois que vocês tiverem a cultura, quer dizer, cara, quais são os seus valores? Onde que a gente vai chegar? Quem é a gente? A missão. A missão. Qual é o nosso nome? Como é que, por exemplo, lá na Webelieve, eu tenho os Webelievers. Cada Webelieve, inclusive, eu somos Webelievers. Então, cadê o nosso nome? Esse aí, a gente não conseguiu chegar no nome ainda. Nós estamos criando. Qual é o nome da cultura? Qual é o nome? Pomar. Como? Pomar. Pomar. Isso. Pomar. Cara, de repente... Pomar Floricultura. Então, fala que são os pomares. Pronto. Eu sou um pomar. Cara, coisa simples. E aí vai ter lá. Eu sou pomar. O que significa ser pomar? Cara, pomar significa isso, 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 isso. Porque isso daí é que faz com que você crie um elemento de engajamento. Uma outra coisa que cria elemento de engajamento é piada interna. Por exemplo, lá no Webelieve, agora a gente até parou disso, eu tô até pensando em voltar. A gente tinha a piada interna do mimimiômetro. Quando entrava um colaborador novo, no Webeliever novo, a gente falava, cara, mas deixa eu te avisar um negócio. A gente tinha um aparelho aqui que quebrou. Chamava mimimiômetro, que media o nível de mimimi. A gente não tem mais esse aparelho, então não pode ter mais mimimi. Ele não consegue medir, entendeu? E se tiver mimimi, a gente tem uma tradição nossa que se chama abraço coletivo. Se alguém tiver de mimimi, a empresa inteira vai levantar e vai dar um grande abraço coletivo. Porque uma pessoa que tem mimimi tá carente. Então a gente vai lá e vai suprir a carência dela dando um abraço coletivo. E pode até avisar. Abraço coletivo não é bom. O cara que recebe o abraço coletivo tem alguma coisa errada. Ainda mais agora, né, na pandemia. E, é, agora não dá pra dar abraço coletivo, né, que é lá em cada aula. Mas essas piadas internas, isso daí, quando o cara tá com um outro colaborador lá, tá com um outro amigo que não é de lá, um faz uma piada, o outro ri, o outro fala, é, não entendi. Aí o cara fala, ah, deixa pra lá. É a piada interna, é o código, né, é o nosso código aqui. Isso é uma coisa muito legal, isso une muito também. Outra coisa que une muito é, cara, ir pra algum lugar. Junta todo mundo. Por exemplo, cara, eu fiz coisas primeiramente loucas. Por exemplo, a gente mudou pra uma casa nova. Aí tinha que decorar a casa. Aí eu contratei uma decoradora. Cara, a decoradora começou a falar um negócio. Falei, cara, isso não é o e-believe. Ela tá falando, não é, não é a gente isso daí. Falei, não, não vou querer decoradora, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos todo mundo pra Etna. Eu vou dar mil reais na mão de cada um e você compra o que você quiser pra decorar a tua área lá. Cara, e aí saiu cadeira colorida. Saiu sofá-cama. Cara, saiu placa de trânsito. Saiu tudo, saiu tudo. Tudo que tinha lá, que o cara olhou e falou, cara, eu me identifico com isso, a gente jogou lá. E a empresa era um negócio, assim, completamente estapafúgio. A gente não tinha nada combinando com nada. E é exatamente isso. É a diversidade. Então, isso daí é uma coisa que motiva muito e a galera lembra, né? Teve uma vez em 2013 que a gente bateu uma meta e a gente tava com sete colaboradores. E todo mundo foi pra Cancun. Cara, vamos pra Cancun. Todo mundo. Com acompanhante, inclusive. Então, pra levar marido, esposo, namorado. Cara, vamos lá, vamos pra Cancun. A gente foi pra Cancun. A gente foi pra Cancun. Cancun, cara. A gente pegou o Riot e ficou sete dias com tudo pago pra todo mundo. Foi muito legal. Que ótimo. Teve uma outra coisa que a gente fez também que foi muito bacana. A gente contratou um fotógrafo. Chama Marcos Steinmeier. Que é um fotógrafo, inclusive, da revista Datan. Ele fotografa Abílio Diniz. Cara, todo mundo que você conhece, ele já fotografou. Gente grande, assim, grande empresário. A gente contratou ele pra fazer um book de cinco fotos de todos os Weebly Libres. Todos. Todos. Até hoje, as fotos da maioria dos Weebly Libres que tiveram isso são as fotos desse fotógrafo. Foto mega bem tirada. Ficou muito legal. Isso valoriza o cara. O cara fica com uma baita autoestima. Então, esse tipo de coisa une as pessoas. Não precisa ser nada caro. Pode ser uma coisa barata. Teve um dia que a gente foi no shopping pra comprar e escolher o mascote da Weebly Libres. A gente foi numa loja de brinquedos. Aí a gente escolheu dois mascotes. O Hulk e o Wolverine. E aí, porque a gente tem muita coisa de força e a gente tem muita coisa de justiça. A gente é o transgressor, mas é justo. Então, o que representava a gente? Então, esse tipo de coisa. Isso une as pessoas. Só que depois que você cria a tua cultura essa coisa, essas coisas que você vai... Aí você vai pra contratação. Recrutamento e seleção. Aí fica muito fácil contratar. Porque você já tem a tua cultura arraigada. Você já sabe exatamente quem você quer. Cara, a gente sabe exatamente quem a gente quer. Quem é o Weebly Libre? É um cara justo. Ele briga contra a injustiça. Não é com ele, mas é com o outro. Ele vai lá e briga. Ele vai lá e, cara, fala cara, mexeu com ele, mexeu comigo, né? É aquela forma de justiça. A gente é forte. A gente aguenta pancada. A gente tá aí. A gente quer crescer. São os valores, né? Isso. Os valores da empresa. A gente quer crescer, crescer, crescer. Trabalho de excelência sempre. Tem que ser lindo. Tem que ser maravilhoso. Tem que ser perfeito. Não pode ter reclamação de cliente. Então, isso são os valores da gente. Quando entra um cara, a gente começa a perguntar. Ah, e como é que a gente faz entrevista de admissão? A gente coloca o cara numa mesa, ficam pelo menos de 5 a 10 Weebly Libres metralhando o cara de perguntas. E não é assim. Tem o RH agora. Tem o RH. Passa pelo fio do RH primeiro. Mas, depois disso, é a equipe que vai trabalhar com aquele cara. Então, o cara é audiovisual. Então, pega a equipe de audiovisual e vai entrevistar o cara. Porque aquele cara vai trabalhar com essa equipe. A equipe tem que gostar dele. E daí, metralha o cara de perguntas. E isso dá um sentimento muito forte de pô, eu estou fazendo essa empresa acontecer. Não é que a ordem está vindo de cima para baixo. Eu estou aqui. Eu estou fazendo isso acontecer. Ô Conrado. Vai falar. Assim, hoje, um dos meus maiores desafios é o seguinte. Os meus colaboradores têm serviços e atendimento. Tá. E, graças a Deus, a gente tem um horário de pico que, assim, a loja enche muito e a gente não consegue dar a atenção necessária que o cliente merece. Aí, na hora que eu vou cobrar um serviço, ou que eu, por exemplo, não sou vendedora, mas, às vezes, chega alguém e pede para ser tendido com mim que eu vou, ah, isso aqui está faltando preço. Por que você não pôs preço? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez isso? Eles falam assim, não dá tempo. Como que eu faço? Não dá tempo. Aí, tipo assim, hoje é uma das minhas maiores dificuldades é essa, sabe? Aí, até eu tive uma uma pessoa que quer ajudar a gente muito que falou assim, olha, você tem que eleger quatro vendedores ou cinco da sua equipe toda e deixar por conta de vender e não fazer mais nada. Isso. Vendedor vende. Isso é muito importante. Vendedor vende. Ponto. Acabou. É. A gente tem que bater o meu vendedor não passa, sabe? Tente isso. Vendedor vende. Aí, outras pessoas que são da operação, aí essas pessoas é que vão colocar o preço. Vendedor vende. Ponto. Não faz mais nada você vender. Porque isso é o coração da empresa. Se o coração da empresa, ao invés de bombear sangue, ele vai também cuidar de filtrar o ar. Ele vai cuidar de pensar um pouquinho. Ele vai cuidar de... Não dá. Não aguenta. Vendedor vende. Seus vendedores têm que vender. Ponto. Acabou. Entendeu? Eu tenho que separar, então, né? Tem. E outra coisa, você tem que ter vendedor para balcão e vendedor online são vendedores diferentes. Porque, imagina o seguinte, o vendedor do balcão está lá atendendo o cliente e atende o outro e entrega a rosa e faz o upsell. Aí tem o WhatsApp pipocando. Bombando. Quem está vendo? Cara, tem que... Não, eu já tenho um que faz isso. Legal. Bacana. Então... E eu venho com grupos também, sabe? Eu entendi. O que foi? Nós criamos os grupos. Então, por exemplo, eu tenho grupos de suculenta, que são amantes de suculenta, que é a planta do momento, né? Eu tenho os amantes de orquídeas, de peixes. Ah, legal. Muito bom. Grupo que é Facebook ou WhatsApp? WhatsApp. e de mudas. E a gente vai colocar lá. É, tipo assim, a gente faz, dá uma orientação, a nossa loja é muito em cima de conteúdo. Eu não só preocupo em vender a planta, como em dar o conteúdo para a planta ficar bonita na sua casa. Muito bom. Muito bom. Então, por exemplo, para mudas, eu lancei esses dias um e-book que a gente fez tudo. Uma instrução de plantio, como que você faz um pomar, né? Que tem muito sítio, muita chácara. Com quanto tempo que uma muda produz, que quase ninguém sabe o tempo e como que planta uma muda direito. Isso aí você põe no grupo. Eu pus no grupo. E também dou dicas semanais. Uma coisa importante, uma coisa importante. Dentro do grupo, você tem clientes ocultos ou seja, os teus vendedores, pessoas que estão lá para descobrir o que está acontecendo no grupo? Tem, inclusive, a gente mesmo, né? E tem outras pessoas também. Tá bom. O que é importante, porque em grupos que tem clientes, entra concorrente para vender para os clientes. O meu aconteceu isso. Legal. É isso aí. Acontece. O meu só não aconteceu. O meu só não aconteceu como ele como ele fez a propaganda dele no meu grupo e depois saiu. Ah, tá. Isso aí. É isso que acontece. Então, o que você tem que fazer? Você coloca o cliente oculto e aí, depois que você sente que não está acontecendo mais nada, aí você meio que fecha o grupo. Quer dizer, legal, esse grupo está fechado, é um grupo limpo, né? Esse aqui é um grupo limpo. E aí, depois disso, você vai limpando os grupos e vai deixando os grupos limpos. Isso é importante. Como é que você enche esses grupos? Isso é uma boa estratégia, tá? Porque você pode usar um meteórico, tá? Que é você fazer uma campanha de vendas com escassez e desconto dentro do grupo por dois, três dias. Isso vende muito. Isso é uma tática que a gente, cara, que a gente usa. Vende muito. Vende muito. Uma outra coisa importante. Eu faço e já aconteceu isso. Legal. A revenda de vender no dia que eu faço isso. Legal. Outra coisa. Você faz live commerce? Não, ainda tá meio assim parada. Eu não tenho site. A gente colocou no Finchope. Você precisa ter Instagram. Você não precisa ter site. Não, eu tenho. Você tem? Arroba pomar floricultura. Peraí, deixa eu achar aqui. Pomar floricultura. Tá aqui. Tá, legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o Instagram dela. Então, aqui, ó. Então, esse aqui é o Instagram. Então, vamos lá. Você tem... Ah, fale conosco. Ó, eu aqui colocaria o WhatsApp, tá? Não colocaria esse link list, não. Tá? Coloca o WhatsApp. Compre agora pelo WhatsApp. Bota a setinha pra baixo. A.me barra o número de telefone. Tá? Coloca o WhatsApp direto. Porque as pessoas clicarem aqui, beleza. Cliquei. Aí vai demorar pra carregar. Aí aparece. Atendimento pelo WhatsApp. Pedido no online. Quero escolher um buquê. Sexta com flor. Cara, a única coisa que importa é isso aqui. Que é o atendimento pelo WhatsApp. Porque o restante a pessoa vai pedir pelo WhatsApp. Entendi. É a única coisa que importa. Entendi. Então... É ótimo porque a pessoa que mexe no meu Instagram tá assistindo aqui com a gente. Ótimo. Pessoa que mexe no Instagram vai pro mar. O Instagram é a loja 2. Pensa nisso. Uma outra coisa. Essa aqui é mais ou menos... É menor do que a tela de um celular, certo? Certo. O que tá aqui é... Menor não, né? É do tamanho da tela de celular. Que é o que você tá enxergando aqui. Me fala o seguinte. Tá enxergando aqui mais ou menos o tamanho da tela de celular. O que que tá escrito aqui? Isso aí... Eu sei que eu tô vendo, né? Eu sei o que que é de do cliente. Lê pra mim. O que que tá escrito aqui embaixo aqui? Dessas letrinhas aqui. Lê pra mim. Ah, não. Não leio. Nossa, você não lê. Porque não dá pra ver. Entendeu? Entendi. A ponte tem que ser grande. Tem que dar pra ler. Não dá pra ler nada aqui. Imagina a pessoa passando no celular. Ela tá vendo a foto. Em cima da foto tem um borrão branco, que é o texto. Ela não consegue ler. Isso quando ela tá no teu feed, né? Tem que ler. Tem que dar pra ler. Tá? Entendi. É o seguinte. Vamos ver. Por exemplo. Essa daqui. Deixa eu abrir aqui um post. Ah, Projeto... Ok. Projeto Flora e Música. Projeto Flora e Música. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma outra aqui. Você tá com um baixo engajamento. Vem pouco comentário. Zero, dois, zero, dois. O que aumenta engajamento... Essas são as pessoas que te seguem aqui. São da onde? São da tua cidade ou são seguidores aleatórios? Não. A maioria é da minha cidade. Tá bom. Então, você vai fazer o seguinte. As fotos... Você foi... Qual a imersão que você foi? Na 51. Ah, agora, né? Você vai agora na 51? Não, agora não. Ah, você pegou a versão antiga, então. Eu fui a presencial. É. Você não pegou a versão do Black Book, né? Não. Não. Você vai agora na 53? Não, o meu marido vai. Ele vai. Ótimo. Vai. Então, você já recebeu o Black Book aí? Não, eu não sei. Eu coloquei o endereço da empresa dele. Eu não perguntei ainda. Tá bom. Tá bom. Importante, tá? Importante. Tá. Então, o que você vai colocar aqui é vocês, os bastidores da floricultura, vocês fazendo arranjo, não é... não é um... o Instagram não é um site. Isso aqui é um site... opa. Isso aqui é um site institucional. No Instagram não é site. Bom dia, pessoal. Legal. Isso aqui. Você falando. Ótimo. É isso aí. Isso eu faço todos os dias. E eu mostro os bastidores, mas só nos stories. Seria estacionamento, que é que eu tenho dificuldade de estacionamento, então eu tô mostrando. Tá bom. Agora, pessoal. Legal. Ótimo. Ótimo. É isso aqui. Stories é isso mesmo. No feed, eu vou pedir pra você seguir um perfil, que é um perfil que trabalha muito bem. Isso que é um perfil de alunos nossos, que é o Pássaro Livre. Tá? Pássaro Livre. Pássaro Livre Loja. É isso daqui. Porque eles estão... ó, eles têm um pouquinho mais de seguidores do que você. Eles têm 9 mil. Você tem 8 mil e pouco. Olha o meu engajamento. 26 comentários, 69 comentários, 26 comentários, deveres com a caixa aqui do Black Book. 10 comentários, 16 comentários, 10, 65 comentários, isso aqui é no CWB, 65 comentários. Nível de engajamento muito maior. 12, 75 comentários, 6, 31, 49. E eles têm só mil seguidores a mais. A mais. Ou seja, esse engajamento é muito grande. 100 comentários, 21 comentários e orgânico, 111 comentários. Agora, o que que eles fazem? Isso daqui. Essa mulher aqui não é uma modelo. É a Angélica, que é a dona da loja. Ela é a modelo da loja. Entendi. Então, aqui, essa foto aqui é o marido dela. Na verdade, o cunhado dela. Aqui é o marido. Aqui é a família. A própria família. Então, quando você mostra... Aí tem as filhas. Tem a irmã também que aparece aqui. Isso aqui é tudo a família. Quando você coloca a família, quando você mostra o teu negócio e você mostra a família, o negócio é o negócio da família, o engajamento explode. O engajamento explode. Então, o que você tem que fazer é aumentar o nível de engajamento do Instagram, colocando mais humanidade nele. O teu Instagram é um site institucional. Instagram é uma rede social. As pessoas querem ver pessoas ali. Então, você pode colocar conteúdo, você pode tirar foto de produto, mas você tem que aparecer muito lá. Se for tirar foto de produto, aparece você com o produto na mão, mostrando o produto. Entendeu? Ah, entendi. Sempre isso. Entendi. O tempo todo isso. E foto... Foto, minha foto. Não precisa ser foto de fotógrafo, não. Tem gente falando que não chegou o Black Book ainda. Calma. Calma que... A minha cunhada falou aqui comigo. Chegou o Black Book hoje. Ah, chegou hoje o Black Book. É? Não, calma. Não chegou ainda, fica calmo. Tem Black Book ainda pra chegar pra caramba aí. O Brasil é grande. A gente contratou, eu acho que, seis ou oito transportadores. O qual é que tá de greve, né? Então, tem seis transportadoras correndo o Brasil inteiro entregando. Calma que... Tipo o treinado do Papai Noel. Vai entregando. Vai entregar. Até meia-noite. Vai chegar. Vai chegar. Então, fica tranquilo. Então, coloca no teu Instagram mais humanidade. Coloca mais vocês. Coloca equipe. Faz uma entrevista com a equipe. E no feed, não coloca só foto. Coloca, sim, vídeo mesmo. Grava um vídeo e fala. Por que que essa suculenta aqui tem que ficar no sol? Ou não tem que ficar no sol? Sei lá. Ah, por causa disso, disso, disso. Legal. Faz isso tudo no Instagram. Isso vai aumentar o engajamento. Eu ficava muito receiosa de fazer isso. É isso que funciona, tá? É isso que funciona. Porque... Como faz? Quando você faz isso, você, de fato, se conecta com o social, né? É uma rede social. Social é gente. São pessoas. E live commerce. Se você tem uma ideia, tem muita cliente nossa, tanto de consultoria quanto dos treinamentos, muita cliente nossa, que está fazendo de 10% a 20% do faturamento do mês. Em uma live. Em uma live. Uma live de uma hora, duas horas, três horas. Já teve cliente nossa de consultoria que fez sete horas de live. Foi emendando, uma atrás da outra. E fez, tipo, sei lá, 30% do faturamento do mês. Entendeu? Então, live commerce é um negócio, assim, surreal para vender. Surreal. É, o pessoal aqui que faz o meu Instagram, o Alexandre, o Djavan, que está aí presente, eles ficam no meu pé para fazer live, sabe? Porque eles falam que eu estou com o queijo na mão. Mas são quase morros, eu não faço. Basicamente é o seguinte. Você tem algum sonho de consumo? Você quer comprar alguma coisa que você ainda não consegue comprar? Ah, tem. Todo mundo tem, né? É, você tem mesmo? Tem certeza? E se você fizer live, você vai conseguir comprar essa coisa aí? Sério? É, aí eu tenho que fazer, né? É, você tem que fazer, cara. Cara, assim, dá dinheiro. Ponto. Dá dinheiro. Acabou. Entendeu? Dá dinheiro. Então, ó, Conrado, o público da Leninha adora e admira ela e todo o grupo Pomar. É, Alexandre Duarte, está aí. Muito legal, cara. Excelente. Você tem que usar isso. Você tem que usar isso. Você tem que usar. Você é a figura, né? Você é a pessoa que as pessoas estão conectadas. É você que tem que ir para a live. Infelizmente, é isso que você tem que fazer. Por quê? Porque funciona. Porque dá dinheiro. Simples assim, porque dá dinheiro. Uma outra técnica aqui, eu indico muito para cliente de consultoria também, é o que a gente chama de produto de entrada. Qual é o produto que você tem aí? Mas aí, talvez você não possa usar isso agora, porque vai explodir muito as suas vendas. Aí vai, cara, aí vai sair do controle. E você vai ter que botar mais gente no WhatsApp. Pega um produto barato, que tem uma margem boa, que seja barato. Seja barato e tenha uma margem boa. Então, pega uma suculenta. Quanto é uma suculenta, por exemplo? Ah, a partir de R$4,00 eu tenho suculenta. R$4,00. Legal. Imagina que você venda uma suculenta por R$1,00. Não. Arrebenta, né? Exatamente. Menor que o custo. Mas aí você vai fazer o seguinte. A pessoa não vai simplesmente na loja e pega a suculenta. Não. Se ela for na loja pegar suculenta, vai ter um upsell. Já que você veio aqui, então, o que você não leva também a orquídea? O que você não leva também a esse vaso? Isso aumenta muito o ticket médio. Porque a pessoa chega na loja, ou no WhatsApp, isso funciona também, ela chega no WhatsApp ou na loja com aquela coisa de, cara, que legal, vou comprar um negócio muito barato. Para ela, meio que está sobrando dinheiro. Porque aí iria comprar mais caro e está fazendo um baita negócio. E tem que botar quantidades limitadas, sempre. Só que aí, quando você faz o upsell, a chance dela... Geralmente, o upsell aumenta em 30% o ticket médio. Quando você vende alguma coisa a mais, você aumenta em 30%. Geralmente, tá? Com essa técnica, você dobra. A gente fez essa técnica de um produto que a gente vendeu por R$139,00 e o ticket médio final foi R$289,00. Agora, eu estava até achando que era R$270,00, foi R$289,00. Mais do que dobrou, mais do que dobrou o ticket médio, Isso um dia, Conrado, eu faço isso um dia. Não, você faz isso enquanto estiver funcionando. Imagina que você anuncie uma suculenta por R$1,00 no Instagram, anúncio mesmo dos seus seguidores. Dos seus seguidores, não vai falar ninguém mais não. Aí a pessoa fala, pô, eu quero... Gente, tem upsell e tem crysell. Vou chamar tudo de upsell, tá? Assim, não vou ser acadêmico aqui, porque vai mais confundido que ajudar. Então, assim, upsell é vender alguma coisa a mais. Pronto, agora se é a mesma coisa, se é upgrade, se não é, tudo é para o céu. Então, para não complicar. Então, você vai fazer o seguinte, você vai oferecer suculenta por R$1,00. Anuncia para os seus seguidores, quantidade ilimitada. Isso é importante. Mas, na hora da hora, você termina a campanha quando você quiser. E você compra como? Pelo WhatsApp ou na loja. O WhatsApp é mais fácil. A pessoa vai clicar em WhatsApp, vai para o WhatsApp da vendedora, ou então vai para o formulário, que é o melhor, porque você gera um lead. E daí, limita uma quantidade por pessoa, uma unidade por pessoa, isso aí. E daí, a menina que vai fazer a venda vai falar o seguinte, pô, legal, onde você está? Ah, você está aí, está legal. Então, a gente vai entregar. Já que você... Aí tem que pagar o frete, né? Lógico, tem que pagar o frete da entrega. Já que você vai pagar o frete mesmo, você não quer levar também o vaso? Você não quer levar também tal coisa? Você não quer levar tal coisa? E, de repente, você pegou uma suculenta de 4 reais, vendeu por 1 real e teve um ticket médio de 50 reais. Porque a pessoa foi levando outras coisas. Porque o sentimento dela é, eu estou economizando. Eu já estou economizando. Eu posso gastar um pouquinho mais, porque eu já estou comprando suculenta muito barata. E aí, você começa a botar a pincel. Isso explode venda. Mas explode assim. Explode de um jeito assim, sem cabimento. Para isso, você tem que preparar a estrutura de WhatsApp. E eu posso fazer isso também, uma estratégia assim no grupo, né? Porque o meu grupo já bomba, assim. Pode. Aí, no grupo, tem uma outra estratégia, que é a seguinte. Você vai chegar no teu grupo e falar o seguinte. Todo dia, todo dia, eu vou colocar às, sei lá, 8 horas da manhã, um produto que vai custar metade do preço. Só que eu só terei 3 unidades para vender esse produto pela metade do preço. Então, os 3 primeiros que pagarem, que depositarem qualquer coisa, vão levar. E aí, acabou. Então, vai ser todo dia, 8 da manhã. E aí, na noite anterior, você fala, o produto de amanhã vai ser tal. A pessoa já se prepara. O preço é tanto e vai ser por tanto. Você já fala o preço. E aí, no dia seguinte, às 8 da manhã, você solta o link para o pagamento. Os 3 primeiros que comprarem, acabou. Só que, o que vai acontecer? Vai ter um monte de gente falando o seguinte. Putz, eu quero esse produto. Porque você despertou o desejo. E aí, você vai falar o seguinte. Olha, para quem está nesse produto, não vai voltar mais. Eu faço uma vez a cada 6 meses por produto. Ele não volta mais. Porém, se você quiser comprar hoje esse produto, eu vou te dar um desconto. Um desconto de 15%. Não vai ser de 50%. Mas, ainda assim, você vai ter um desconto. Então, se você pegar tudo, se você tem margem, você consegue fazer isso todo dia. Todo santo dia, em todos os grupos. E quanto mais grupos você tem, mais produtos você vende. Quanto mais pessoas no grupo, quanto mais grupos você tem. Aí, a estratégia de grupo. É uma outra estratégia. Essa estratégia, eu ensino aqui no Black Book. Isso aqui é violentor. Violentor. Então, Helena, fez sentido para você essas coisas que eu falei? Muito sentido. Legal. Agora é aplicar o restante, né? As ideias que você me deu hoje. Isso. E cuida da cultura do teu negócio. Cuida da cultura, cuida da preparação para que a tua equipe cresça. Isso é importante. Cuida da preparação. Porque vai crescer. E daí, você já tem que, de intimão, chegar para a tua equipe e falar o seguinte, pessoal, é o seguinte. A gente vai crescer. E, a partir de agora, a gente vai possibilitar que vocês participem do crescimento. Como? Bater o meta, independente da área, a gente vai dar um bônus. E uma dada hora, é legal você fazer isso, vamos falar, uns seis meses depois de você implementar o sistema de metas, você ter o bônus global também. Então, você vai pegar, por exemplo, uma parte do lucro e vai distribuir para todo mundo. Então, imagina que você pegue, deu aqui, sei lá, 500 mil de lucro. Legal. Vou pegar 25%, 20% de 100 mil e distribuir para todo mundo. O cara vai ter um 14º, 15º, 6º e 7º salário. Entendeu? Isso, da primeira vez que você fizer isso, no ano seguinte, nossa, cara. Você vai ter os caras, assim, virando noite, querendo fazer o negócio dar certo. E é isso, né? É isso daí. Porque o cara vai ver, pô, eu fui premiado. Eu trabalhei pra caramba, a gente ralou muito esse ano e a gente foi premiado. É isso daí. Ok? Ok. Legal. É isso aí, Helena. Me conta depois. Muito obrigada, viu, Conrado? Legal. Você está no Legacy, então coloca lá no grupo, coloca no WhatsApp para mim direto, tá? Quais os resultados que você está tendo? Tá, Joy. Eu e meu marido estamos no Legacy. Ótimo. Nós dois. Ótimo. Manda o resultado. Aliás, a gente vai fazer algumas coisas diferentes do Legacy aí, a gente está planejando lá. Vai ser, cara... Ah, que ótimo. O Legacy é excelente. É, o próximo é mais ter financeiro, tá? Então, vai ser finanças, finanças, finanças. Gestão financeira ali na veia. Vai ser o mês inteiro falando sobre isso. Entendi. Ótimo. Vou participar novamente. Isso, isso. Agora, a gente vai deixar... Mesmo que você tenha participado, a gente vai deixar os Legacy participarem. Porque está online e tal. Nessa confusão toda, muita empresa precisa disso. A gente está deixando participar. É isso daí. Mais ter vai ser em novembro, tá? Vai ser em novembro. Tá ótimo. Tem um Legacy aqui que eu estou vendo aqui. Para quem está perguntando o que é Legacy, Legacy é um grupo de empresários, tá? Que a gente tem, em que existem treinamentos de gestão, finanças. Não são só treinamentos de vendas, tá? São treinamentos de gestão financeira, de cultura, de liderança, de mentalidade. Então, tem outros treinamentos além da venda. É isso aí. Então, legal, Helena. Obrigado pela presença. Me manda um WhatsApp. Muito obrigada, Tomás. Me manda um resultado que eu quero saber. Tá, Jovem, pode deixar. Obrigada. Falou. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Então, é isso, meus amigos. Então, é o seguinte. Geração de caixa. Geração de lucro. O que é lucro? É você aumentar a receita sem aumentar o custo. Porque eu penso o seguinte. Aumentar a receita aumentando o custo é fácil. É muito fácil. Aumentar a receita, aumentar a coisa é muito fácil. Você pega um caminhão de dinheiro, entendeu? Pega um carrinho de mão de dinheiro, vai lá na Rede Globo e faz o seguinte. Ó, Rede Globo, anuncia a minha marca no horário nobre no intervalo do Jornal Nacional. É lógico que você vai vender mais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Um monte de gente vai ficar conhecendo você. As pessoas vão comprar de você. O problema não é esse. O problema é que talvez você não tenha nenhum lucro e se bobear, tem prejuízo. Porque você talvez não faça essa conta fechar. Fazer dinheiro gastando mais dinheiro é muito fácil. É muito fácil. O difícil é você fazer dinheiro sem gastar mais dinheiro. Pegando exatamente o que você tem hoje de investimento na sua empresa, exatamente o que você tem hoje. E aí você faz o quê? Você faz mais dinheiro sem gastar mais dinheiro. Mantendo o lucro, mantendo o custo, sem aumentar o custo. É muito engraçado quando eu vejo alguns treinadores de venda e falam o seguinte. Não, é muito simples. Você quer fazer... Cara, faz o seguinte. Você vai colocar 50 mil reais em anúncio no Instagram. Não, mas... Aí até... Até o... Até o... Sei lá. Até o tamanduá ali da esquina ali ele consegue fazer isso. Aí é fácil, né, cara? Aí é muito fácil fazer dinheiro. O ponto não é esse. O ponto é como é que você faz dinheiro sem aumentar o custo. Esse é o desafio. E é esse desafio que eu ensino. Como fazer mais dinheiro sem aumentar o custo. Porque aí você faz lucro. Não é receita, cara. Cara, tem o seguinte. Receita é ego. Receita é ego. Nossa, a minha empresa fatura 200 mil reais por mês. Beleza. Agora, quanto que sobra? Essa é a pergunta chave. Quanto que sobra no caixa ao longo dos meses e no final do semestre ou do ano quanto que sobra no teu bolso em forma de dividendos? A maioria dos empresários não tira dividendos. Tira pro labore. Pro labore não é... Pro labore é salário. Pro labore é salário. Se você não consegue tirar dividendos no seu negócio, aquilo que sobra no final do ano de lucro no caixa, se você não consegue, você tem um problema sério na sua empresa porque você tá correndo todos os riscos e você tá tendo um alto emprego. Se você não tira dividendos, dividendos quer dizer o lucro no final do ano ou no final do semestre, você tem um alto emprego. Não é todo mês porque todo mês você sai da empresa. No final do ano ou semestre. Você tem um emprego. Você recebe salário. Só que é um emprego ruim, tá? Porque você não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem dissídio, você não tem nada. Você não tem direito de trabalho, você não tem nada. Você tem o pior emprego do mundo. Um alto emprego. É o pior emprego do mundo. É um emprego legal. Você gosta do que você faz. Legal. Satisfação é boa, é grande. Mas você tem o pior emprego do mundo. Por quê? Porque você não tira dividendos. Você tira o seu salário, o seu colabore. A maior parte dos empresários não sabe o que é dividendos. Nunca tirou. É que nem duende da floresta. Todo mundo fala que existe, mas vê um que é bom, pouca gente viu. Entendeu? Então, cara, você merece tirar dinheiro. Você não pode assangrar a empresa. Ló, você não pode escalpelar a empresa, né? Você não pode fazer isso. Você tem que fazer a empresa rodar, tem que reinvestir, mas você merece ter dinheiro. Você merece. Você trabalha que nem um louco. Eu tô falando isso sem precisar conhecer você. Simplesmente, porque todo empresário trabalha que nem um louco. Se a empresa tá de pé, você tá trabalhando que nem um louco. Então, cara, ó, eu comecei a tirar dinheiro no mês passado, tô feliz da vida. Lógico, cara, você trabalhou pra caramba. Você merece. Você merece. Agora, a maior parte dos empresários não sabe o que é de dividendos. O que que eu ensino? A ter lucro. A você aumentar a receita sem aumentar o custo. E aí, você não vai falar a minha receita é de 200 mil. Você vai falar o seguinte, cara, esse mês eu tirei no meu bolso 50 mil. No meu bolso. Tá no meu bolso. Tá ali, ó. Limpo no meu bolso. Até porque dividendo ainda não é taxado nesse país. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Você não tem imposto sobre o dividendo, porque a empresa já pagou o imposto, não é? Não tem imposto sobre o dividendo pro dono. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Então, você vai ter dinheiro no bolso. No bolso. É isso que eu ensino. Fazer dinheiro. Gastando dinheiro é fácil. O desafio é fazer mais dinheiro sem aumentar o custo. Só alocando o dinheiro de maneira mais inteligente aqui dentro. Sem aumentar. Se aumentar o custo, aí não vai. Mas é alocando de maneira mas tirando uma coisa que não dá certo colocando em outra. É isso aqui. É você realocar os seus investimentos, mas mantendo o custo fixo sempre aqui. Você vai aumentar o custo fixo? Lógico, mas aí você já cresceu. Você tem que crescer sem aumentar o custo fixo. Depois você vai aumentando um pouquinho e vai crescendo mais ainda. Aqui, apaixonado pelo Black Book. Brutal. Brutal, cara. Brutal. Black Book é isso aqui. é o livro que todo aluno da imersão recebe em casa. Aqui tem todas as estratégias. Todas. Toda. Tudo aqui. Tudo. Absolutamente tudo. Como é que você faz com o New de Stories? Como você cria oferta? Como é que você faz uma copy? Como é que você faz anúncio? Como que você aproveita? Como é que você faz programa de indicação? como é que você aproveita os seus próprios clientes para você vender mais para eles? Como é que você aumenta a tiquete médio? Está tudo aqui. Tudo. Absolutamente tudo. 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 Tudo que você precisa.